A cidade predomina o azul, pelo que eu estou vendo lá de cima. Eu enxerguei muita coisa azul, azul, azul. Deve ter alguma coisa a ver de casas pintadas de azul. Olha as casinhas que eu falo que elas são tão estreitas que eu não entendo muito bem como é que é isso que não. É tudo assim, estreitinho. Vou fazer assim para poder dar para ver a estreitura. A cidadezinha é um doce de coco. É a calma do povo, olha aí. Moto para alugar o que não falta. Agora ele desceu aqui para não sei o que. Deve ser comprado um chá. Pelo visto ali, chá ou pão. Não sei. É muito engraçado a gente não saber, não tem conversa. Esse tempo todo, assim, alguma coisa eu consigo falar, mas é muito complicado. É a conversa, é o tempo todo calado. Olha o nenenzinho ali nas costas da outra. Agora é interessante, eu já olhei aqui. Aqui quanto mais sobe, a gente está quase na China. Mas os trajes das mulheres são parecidos com os trajes do Tibete, da Mongólia e da China, inclusive. Muita coisa assim, as roupas começam a ficar muito parecidas. Muito interessante. As roupas que eu estou vendo é dia a dia. Ai, gente, e comprou pão para a gente comer? Ou é para a gente comer ou é para... Uau! Good! Deve ser para o nosso piquenique. Ou é para levar para casa, só Deus.